O que é o Vladiólogo? Aquelas merdas de sempre. Bom, mas vamos tentar. Eu vou tentar mostrar para vocês o que eu estou pensando. Vejam. Basicamente, qual é a história do batilato? Por que eu estou insistindo no batilato? Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro é o seguinte. Eu queria fazer uma comparação rapidamente com este vídeo aqui. Este vídeo aqui é o WhatDev660 Tricy Promo. Onde eu fui o meu TCC, literalmente. O TCC para mostrar que a gente tinha condição de animar os nossos personagens, os nossos bonequinhos, etc. Este material aqui conta um cenário e dois personagens. Dois cenários e dois personagens. Três cenários e quatro personagens, né? E assim vamos. Quatro cenários, mais uma personagem e cinco. Cinco cenários, seis personagens. Sete cenários e assim por diante. O nosso amigo, nossa amiga aqui já está reclamando de excesso de... Ah, diabo. Delete. Vamos para o inferno. Bom, vai ser recorrente. Enfim, eu acho que temos nove ou dez cenários aqui diferentes. Duas customizações para Trissi e umas sete ou oito personagens. Este vídeo aqui é muito mais complexo. Mas muito mais do que o vídeo que eu estou propondo. E ele está mais ou menos na mesma linha visual, vamos dizer assim, né? Não foi dirigido para isso. Quer dizer, aqui ainda tem muita textura. Mas dá para fazer uma coisa no mesmo nível. Bom, não sei. Algumas coisas aqui estão muito desturizadas para a estética do Valorant. A gente precisaria pensar nisso. Eu gostaria de pensar nisso. Bom, e o nosso troço aqui reclamando. Ignore. Vai para o inferno, meu. Desliga. Bom, enfim, é o seguinte. Eu queria mostrar para vocês que isto é possível. Ou seja, o que nós vamos fazer? Na verdade é o seguinte. Este objeto aqui, este projeto aqui, este projeto, não objeto, este projeto... Cara, quando você está tomando conta da memória, tudo ao mesmo tempo, olha o que está acontecendo aqui. Isso aqui está errado, cara. Isso aqui está acontecendo porque o Avast está tentando proibir o After Effects de se comunicar com a matriz. Não sei por que isto está acontecendo, mas é o que está acontecendo. Ok? E nós vamos ter problemas relacionados a isto. Ou seja, eu não consigo liberar aqui para fazer uma coisa simples. Vocês vão ver. Deixa eu ver se eu consigo dar um play aqui. Só para vocês entenderem. Não vou conseguir. É, não dá para... Realmente não dá. Não sei se eu vou ter que... É... Vou dar um... Enfim, denúncia aqui. Na verdade é o seguinte. Eu estou usando a música Batilata, da Gilmelândia. E vocês vão falar. Por que ela? Porque Batilata é uma coisa interessante, cara. É uma parte... Quem não sabe... Travou tudo aqui para variar, né? Mas quem não sabe... Batilata indica um momento em que o Asher Music se modernizou através de você esquecer o samba antigo, desagogoso, etc, etc. E passar a trabalhar com lata, que tinha um papapá mais sonoro, mais batida, mais pancada. Essa é a ideia, ok? Bom, infelizmente não vou poder mostrar para vocês como é que seria. É... Bom... Isso aqui é só uma prévia muito, muito sutil do que pode acontecer aqui, obviamente. Quando você começa uma animação, você começa por uma cama, ou seja, a gente vai ter que fazer o nosso áudio guia. Qual é a ideia, basicamente? Só para vocês entenderem. O que eu estou querendo fazer é... A Trissi e a Raze no MASP, para variar, tentando consertar o Bumba, né? O elemento da Raze, ok? Elas vão brincar sobre isso. Trissi vai receber um chamado, ok? É semelhante ao da Raze aqui. Bora, Raze! E lá vão elas para a briga. Lá vão elas para o fight. E elas vão entrar no MASP. E no MASP vai ter uma... 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 Uma exposição, ok? E essa exposição vai ser o environment para dar tiro, tomar tiro, jogar bomba, etc, etc, etc. Basicamente é isso, ok? Então, a minha ideia é fazer esse tipo de interação. Fazer um tipo de releitura de cada uma das cenas que os nossos amigos fizeram, ok? E no final elas vão fugir com a nave, né? A nave vai... Elas vão chegar na nave para a nave levá-las para algum lugar. Basicamente é esse o roteiro, ok? Vocês não vão ver storyboard, vocês não vão ver... O que eu vou fazer são testes de animação, ok? E eu vou responder para mim mesmo se eu preciso... Qual a maleabilidade que eu tenho de trabalhar essas cenas aqui, já previamente gravadas no jogo? Qual a possibilidade que eu teria de fazer uma edição prévia disso aqui e facilitar a vida tremendamente? Quanto dessas imagens eu precisaria colocar aqui no meu sistema para ele funcionar? Cara... Isso aqui não está acontecendo à toa. Isso aqui está acontecendo por causa do Avast. O Avast de novo está tentando impedir o After Effects de acessar o site da Adobe, alguma coisa... Enfim, né? Bom, menos mal, aqui está, vocês estão vendo. A ideia é essa. Vai funcionar? Não tenho a menor ideia. Vai dar certo? Não sei. Vocês querem dar alguma sugestão? Deem. Mas avaliem o processo em andamento, ok? A gente vai fazer algumas coisas aqui que eu vou precisar muito dos recursos que eu coletei, ok? Para dar uma certa verossimilhança, ou seja, uma certa similaridade do jogo com as coisas que eu posso fazer aqui. O meu design, vocês já viram, eu acabei de mostrar o nosso vídeo da Atrice, ok? E eu não posso fazer destes elementos ficarem com a minha cara. Eu preciso fazer os elementos da minha cara ficarem com a cara do Valorant, que essa é a proposta, ok? Bom, é isso. Deixa eu ver. 8 e 17. Vou parar por aqui, realmente eu estou incomodadíssimo com esses problemas de memória que nós estamos sofrendo aqui, ok? Mas eu acho que eu posso dar um 6x a princípio e nós vamos começar a fazer o seguinte. Vejam, eu estou aqui no 3C Lab, não é no 3C Lab, bate-lata, vamos colocar bate-lata-001. Bom, é isso. Outra coisa, o Valorant tem uma estética, ok? Eu vou começar a estudar a estética do Valorant de Lava, e lá vai ele reclamando, né? Eu vou começar a estudar a estética do Valorant para saber se eu tenho condições. Vejam, também acontece uma coisa aqui que eu nunca fiz. Eu estou com um vídeo de 3 minutos. Eu não costumo, em half, 3 minutos, e ele está me mostrando quase tudo. Ou seja, ele está realmente usando toda a memória do sistema, porque é pesado fazer isso aqui que ele está fazendo. Então, nem tudo é só problemas de roubalheira de memória, né? Bom, vocês ficam sabendo qual é o meu aprocho, qual é a minha intenção, qual é a minha tentativa. Eu juro que me esforçarei para tentar fazer uma coisa boa. As primeiras vezes que eu me esforcei para fazer alguma coisa boa na minha vida saindo umas merdas, cara. Então, eu tenho autocrítica, gostaria de fazer isso direito. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, onde a gente vai começar a falar de estética. Bem, ainda não. Para falar a verdade, eu chutei o balde e peguei o material que eu estava fazendo e resolvi gravar um troço, porque eu mesmo queria saber qual é a batida, qual é o ritmo, né? Se eu vou poder fazer. E eu fiz o seguinte, esta é... Vejam, isso aqui não serve para nada. Por isso que eu estou fazendo pequenininho aqui. Não quero reproduzir, porque eu não quero que algum maluco pegue isso aqui e vá colocar na internet como se fosse um vídeo acabado. Isso aqui é só um copião feito em cima das imagens dos nossos amigos. Pelo amor de Deus, não façam cagada com isso. Mas é isso aqui, vejam só. Estou usando o bate-lapo e não a música oficial do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, como vocês já podem ver da samba, pelo menos da axé, ok? Bate lá, tá isso aí, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.